Ele é morto, não está Ele é morto, não está Ele é morto, não está Ele é morto 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 I'm searching for my love 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 You have the right to remain silent You have the right to remain silent Put your hands up You have the right to remain silent I'm searching for my love I'm searching for my love Come on there, man That's in the pool We're gonna party at the pool For sure, for sure I'm searching for my love You have the right to remain silent You have the right to remain silent I'm searching for my love 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 I'm searching for my love